Manda ver! Os animais festeiros mais sem noção do mundo... Chegaram na cidade. E aí, cambada? Se vamos ficar nessa cidade, vamos mostrar quem a gente é pra valer. E todos já vão descobrir. Acho que só quem tá uma banha aqui são os filhotinhos. O chuveiro é dessa altura. Prepare-se. Atenção, vamos dar gás total. Mas não esse gás! Para grandes risadas. Pequenas trapalhadas. São mesmo chocantes. Eles batem bem? Super bem! Até arrebentarem com a casa inteira. E para uma aventura tamanho GG. Isso vai doer mais em vocês do que em mim. O quê? Eu sou popozudo. Norm e os Invencíveis. Eu precisava disso. Vocês não fazem ideia. Esse dia foi o O do Baragodó. Breve nos cinemas. Tchau, tchau.